Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, eu tô aqui com os cabelos lavados, né? Por duas vezes com shampoo, pra tá aplicando a máscara com vocês aqui, que eu comprei ontem, na Semana da Beleza Guanabara de 2020, né? Que é essa daqui, gente, é a Keraforme Óleo de Rícino, tá? Ela vem nessa embalagem aqui, branquinha, com rótulo dourado e laranja, com umas partes verdes, né? Muito bonito o rótulo, e vem escrito free, livre de paradentos e petrolatos. Ela vem escrito o seguinte, fortalecedor, fios longos, anti-ressecamento, para todos os tipos de cabelo, resultado profissional, aprovado por cabeleleiros, rende 50 aplicações, super concentrado, só que não é aquele creme duro, não, tá gente? Ele é mais molhinho, mas eu vou falar pra vocês. Concentrado, assim, nos ativos, né? Alta consistência, 0% de amido, vegano, auxilia no crescimento saudável, maciez e flexibilidade dos fios. Tem um quilo de produto, né, gente? Um potão. E vem falando o seguinte, creme de tratamento intensivo com ação condicionante, tá? Seu cabelo precisa de nutrição dia após dia, para uma terbonite saudável. Pensando nisso, a SCAF apresenta o creme de tratamento nutritivo, que era a forma intensivo, tá gente? Intensivo de nutrição. Óleo de rícina, inovação no tratamento para recuperação, desculpa, gente, restauração e crescimento saudável dos fios. O creme de tratamento intensivo, que era a forma óleo de rícina, rica em vitamina E, ômega 3, 6, 9, com balanço, contido no óleo de rícina, que é auxilia no crescimento saudável dos cabelos, deixando-os macios, com balanço e cheio de vida. Sua fórmula fria, sem parabéns e petrolatos, penetra profundamente a estrutura capilar, regenerando por completo os cabelos, com ação antiquebra, que deixa os seus cabelos mais fortes, revitalizados, e hidratados à raiz das pontas. Desculpa eu ter errado aqui na hora de ler, mas é que bateu a luz aqui, o rótulo era dourado e me confundiu, tá? Óleo de rícina, ômega 3, 6 e 9, crescimento saudável dos fios, brilho e sedosidade, células, cutículos. Então, ele é condicionante, tá gente? Você não precisa estar aplicando condicionador depois. Ele é cruelty free, tá gente? Não testem animais. É um produto vegano, bem legal, tá? Então, você vai aplicar no seu cabelo e vai deixar por 10 minutos, tá? Ele pode ser usado de duas ou três vezes por semana, que tá falando aqui, tá bom? Então, gente, eu vou começar a aplicação aqui com vocês. Vou dar uma pausa aqui pra eu poder acelerar depois. É cheiroso, gente. Vou colocar aqui na tampa somente o que eu acho que vai precisar pro meu cabelo, tá? O cabelo é curto, né? No momento. Mas ele vai crescer sim, com certeza. Vou deixar aqui na tampinha. Gente, é um creme branco, ó. Muito cheiroso, consistente, tá? E eu vou dar uma pausa aqui pra eu poder fazer a aplicação junto com vocês mais rápido. Bom, meus amores, terminei a aplicação, espalhei bastante. Como ele é um creme frio, né? E é pra crescimento, espalhei nas raízes, tá, gente? Porque é pra estimular, né? E ele deixa o cabelo bastante desmaiado, tá, gente? Gostei bastante. O cabelo, sabe? Chupa logo o creme, deixa bem... Já macio o cabelo logo de cara. Você já sente o cabelo, sabe? Desmaiando com o creme, botando o cabelo pra dormir mesmo, literalmente, ó. E eu vou deixar aí, em vez de 10 minutos, tá, gente? Eu vou deixar uns 15 minutinhos, porque vale a pena por ser um produto que estimula, né, gente? Então, eu vou dar uma massagenzinha assim no meu couro cabeludo, ó. Que é bom, né? E vou deixar, gente. Depois eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá? Hoje o tempo tá meio dublado aqui no Rio, a temperatura baixou um pouco. Não tá frio ainda, mas já baixou um pouco a temperatura. Então, ó, tava bem quente aqui. Mas, hoje já baixou, então eu vou dar uma secada depois nos fios. Boto um pouco na anela e depois eu trago o resultado pra vocês, tá bom? Até já! Então, meus amores, voltei com o resultado da máscara da Skaf, tá? Queira Forme de óleo de rícino. Muito boa, tá, gente? Deixei por 15 minutos meus cabelos. Depois eu fui lá, enxaguei, tá? Com água morna, porque o tempo hoje não tá legal pra enxagar na água fria. Tá meio frio aqui hoje, meio... Se não é aquele tempo assim, sabe? Nem frio, nem calor, mas dá uns arrepios assim se você lavar com água fria. Então, lavei com água morna, mas pra fria, né? Quase fria. Não condicionei, porque é uma máscara condicionante, né? E aqui tá escrito que ela sela os cutículas e realmente, tá, gente? E na hora que eu estava já enxaguando, na hora que eu tava aplicando, eu já senti o cabelo desmaiando. Na hora que eu tava enxaguando, eu já senti o cabelo macio, tá, gente? Ela é muito boa mesmo. Um resultado muito bom. O cabelo tá muito hidratado. Muito mesmo. Com aquela pegada de nutrição, tá? Que aquele cabelo fica nutrido mesmo. Você sente aquele cabelo gostoso de pegar aquele toque acetinado mesmo, né? Muito bom mesmo. Aquele pezinho natural, tá, gente? Não é aquele peso de cabelo oleoso. Não é aquele pezinho, assim, natural de cabelo tratado, tá? De cabelo cheiroso. Gente, é muito cheiroso. O cheiro permanece no cabelo. Não sei se vocês lembram. Quem aí já tem mais de 30 anos vai lembrar do creme rince, gente. Ele lembra aquele cheiro daquele creme rince. Lembra daquele creme rince da Colorama antigo? Rosa. Gente, é muito cheiroso aquele produto, né? E isso aqui lembra aquele cheiro daqueles condicionadores antigos dos anos 80? Muito cheirosos, sabe, gente? E fica no cabelo, gente. O cheiro tá ficando aqui no cabelo. Não saiu. O cabelo ficou alinhado, tá, gente? Eu só bati o secador por causa do tempo aqui, né? Coloquei um pouquinho só na toucanela, tá, gente? Só pra ele poder virar as pontinhas pra dentro. E ele ficou assim, tá, gente? Com bastante brilho, ó. Tá sedoso, tá macio. Muito bom mesmo. Não pesou, tá? É aquele pezinho que eu digo, o pezinho normal de cabelo tratado, tá, gente? Cabelo nutrido. A sensação de nutrição, tá? Mas não é que ele fique aquele cabelo de voaçante, mas também não ficou aquele cabelo pesado. É um pezinho de nutrição mesmo, tá, gente? Que essa é da etapa de nutrição. Então, olha como é que ficou, gente. Muito bonito, ó. Muito legal. Gostei muito. Principalmente se você tiver cabelo ressecado. Você vai amar. Porque desmaia mesmo, tá? Ó. Resultado de crescimento. Só com o tempo, né, gente? Até porque eu não uso só uma coisa, né? Eu uso várias. Mas com certeza aí na etapa de nutrição. Essa máscara vai ser show de bola, gente. Muito boa mesmo, ó. E eu não sigo aquele cronograma certinho, né? Gente, tô pretendendo seguir. Mas eu não sigo assim tão certinho, não. Eu vou mais na necessidade do meu cabelo mesmo, tá? E sempre deu certo assim. Então, eu vou alternando, sim. Mas eu não sigo aquela coisa tão certinha, não, tá? Eu vou fazendo assim mais ou menos, tá bom? Vou vendo como é que o meu cabelo vai reagindo e tal. Então, o que ele tá precisando mais naquela hora, assim, O cinto, tá bom? E vou, né, usando as máscaras de acordo. Então, gente, vale super a pena. E se você tiver o Mercado Guanabara aqui no Rio, Pode estar comprando, né? Porque tá muito barato lá nessa semana da beleza, né? Paguei R$7,99 num potão desse aqui, gente. Eu já vi pessoas vindo aqui me dizer que é mais de R$20, né? Então, vale super a pena. Menos da metade do valor, né? Você vai encontrar lá no Mercado Guanabara. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de dar um like, tá bom? Se inscrever se você não for inscrito. Tchau!